A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vem chegando ao fim. A nossa repórter, Isanete Pereira, foi até um dos últimos locais de evento que foi à Praça do Suspiro e conversou com a secretária da pasta, Eliana Amil. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia ainda não acabou. Nesta sexta-feira, aconteceram diversas atividades na Praça do Suspiro. Quem conta um pouquinho mais dessa programação pra gente é a secretária de Ciência e Tecnologia, Eliana Amil. Olha, hoje nós estamos com algumas atividades científicas, né? Estamos com o projeto Ciência de Pé Descalço, estamos com a empresa People, que está fazendo algumas atividades também nessa área mais tecnológica, estamos com o caminhão da Energiza, que é o caminhão científico da Energiza e com o palhaço cientista. Nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos. Falaremos hoje sobre ciência, tecnologia e, acima de tudo, sobre o futuro. Mas não para por aí, não. Neste sábado ainda tem muita atração pra galera. Então, no sábado, encerrando as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vamos ter aqui na Praça do Suspiro os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Polo CEDERJ de Friburgo, trazendo a exposição de insetos na educação básica, que vai ser o que vai encerrar a participação das universidades na Semana Nacional. Também teremos mais um pouco de ciência de pés descalços aqui amanhã, isso tudo entre 10 da manhã e 13 horas. E a partir das 13, 13 e 30, começam uma série de atividades culturais oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura. Nós vamos ter balé, do grupo de balé do Cine Escola, a apresentação musical do grupo Chora Cavaquinho e também a banda de tambores, a banda de fanfarra do ponto de cultura de Olaria e, em paralelo, uma exposição de artesanato. Então, amanhã, fechando, a gente tem muita ciência e muita cultura aqui na Praça do Suspiro. Olha, o principal objetivo, que é o objetivo também principal da semana, é essa difusão da ciência, da tecnologia, para que cada vez mais os jovens e as crianças que estão passando aqui pela praça ganhem esse gosto pela ciência, né, vejam o quanto ela está ligada no nosso dia a dia. Agora que tal aproveitarmos um pouco do espetáculo do palhaço cientista e nos encantarmos? Eu acho que eu sou o mesmo lugar, vejam isso, vejam isso, vejam isso, vejam isso. Oh meu Deus, oh meu... Tchá, 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 tchá! Aham! Agora sim! Tem mais!